Você acompanha agora a Meditação da Palavra do Senhor com o Padre João Carlos. E nesta quinta-feira, dia 14 de março, na quarta semana da quaresma, eu estou lhe trazendo a Palavra de Deus para abençoar o seu dia. As obras que eu faço dão testemunho de mim, mostrando que o Pai me enviou. João 5, versículo 36 Certamente alguém apresentou Jesus a você. Disse que Jesus é o Filho de Deus, que Ele foi enviado pelo Pai para nos salvar, que Ele, por sua morte e ressurreição, nos alcançou a reconciliação com o Pai, o perdão dos nossos pecados. Quem foi que lhe disse isso? Quem lhe deu esse testemunho sobre Jesus? Você vai pensar um pouco ou já tem uma resposta? Ah, já tem a resposta. Ótimo! Então, quem foi que lhe deu esse testemunho sobre Jesus? Em primeiro lugar, eu tenho quase certeza, foram seus pais. Foram eles os primeiros a lhe dar um testemunho sobre Jesus. Depois, vieram seus catequistas, seus educadores e a comunidade cristã onde você participava. É isso mesmo. É a igreja quem nos diz quem é Jesus, através dos nossos pais, catequistas, missionários, padres, religiosos. Claro, não podemos esquecer a palavra de Deus dá testemunho sobre Jesus. Verdade, mas é a igreja quem nos apresenta e nos explica as escrituras que dão testemunho sobre Jesus. O importante é lembrar que esse testemunho que nos foi dado sobre Jesus nos pede uma resposta. Não foi uma informação histórica sobre um personagem do passado. Foi um testemunho sobre algo vital em nossa vida, a nossa felicidade, a nossa salvação. Sobre algo e sobre alguém que tem a ver conosco, que continua falando conosco, nos sustentando e nos conduzindo nos caminhos do reino de Deus. Esse testemunho pede uma resposta. Essa resposta pode ser chamada de fé, de conversão, de seguimento de Cristo. Num certo momento de sua vida humana, Jesus fez uma forte reclamação contra o seu povo. Notou que o testemunho dado sobre ele não estava sendo acolhido, não estava sendo levado a sério. Então, ele elencou quatro testemunhos que estavam sendo dados sobre ele. Quatro, você sabe, é um número de totalidade, um número completo. É só pensar nos pontos cardeais. E quais são os quatro testemunhos sobre Jesus? Em primeiro lugar, o testemunho sobre Jesus foi dado por João Batista. João deu testemunho de Jesus. Ele o apresentou ao povo como o enviado de Deus, o Messias anunciado pelos profetas. Um testemunho valioso. Os judeus tinham enviado mensageiros a João para se informarem sobre isso. E João confirmou, deu testemunho da verdade. Em segundo lugar, o testemunho sobre Jesus foi dado pelas suas próprias obras. Como ele disse, as obras que o Pai me concedeu realizar. As obras de Cristo estão descritas nos evangelhos. Ele abre os olhos do cego, purifica o leproso, faz andar o paralítico, ressuscita o morto, evangeliza os pobres. São as obras anunciadas pelo profeta Isaías. Ele liberta o sofredor, reconcilia os pecadores, evangeliza o povo. São as obras de Jesus. E a sua maior obra é a redenção pela morte da cruz. Em terceiro lugar, o testemunho sobre Jesus foi dado pelo Pai que o enviou. O tempo todo, o Pai confirmou o seu filho nas suas palavras e nas suas obras. No batismo, ele o apresentou como seu filho amado. Na transfiguração, de novo se ouviu o Pai recomendando o seu filho. Foi o Pai que o ressuscitou, confirmando-o como salvador e guia da humanidade. Em quarto lugar, o testemunho sobre Jesus foi dado pelas escrituras. Toda a história da salvação do Antigo Testamento aponta para Jesus. O Novo Testamento é o testemunho sobre sua vida e sua obra redentora. Nos evangelhos, está a própria palavra de Jesus, viva e atual. Vamos guardar a mensagem. Recebemos o testemunho sobre Jesus dos nossos pais e catequistas, que nos comunicaram a fé da igreja. No tempo de Jesus, ele mesmo chamou a atenção para quatro testemunhos dados sobre ele. O testemunho de João, o testemunho de suas obras, o testemunho do Pai e o testemunho das escrituras. A reclamação de Jesus bem que pode ser para nós hoje. O que esses testemunhos têm produzido em nós? Como é que nós temos respondido a eles? A boa resposta seria a fé, a conversão, a vida de santidade. O que nós que temos tido a chance de receber abundantemente o testemunho sobre Jesus? Pode-se esperar a vida de união com Deus e o compromisso de um mundo renovado pelo Evangelho de Cristo? As obras que eu faço dão testemunho de mim, mostrando que o Pai me enviou. João capítulo 5, versículo 36. 5 segundos para você falar com Deus 5 segundos para você falar com Deus Senhor Jesus, tivemos a graça de receber, desde cedo, diversos testemunhos sobre a Tua Pessoa. Isso nos lembra o que disseste uma vez A quem muito foi dado, muito será cobrado. Ajuda-nos, Senhor, pela assistência do Teu Santo Espírito a decididamente Te escolher como caminho, verdade e vida. E Te anunciar a outros, oferecendo também nós um testemunho forte sobre a Tua Pessoa e Tua obra redentora. Seja bendito o Teu Santo Nome, hoje e sempre. Amém. Por favor, incline agora a sua cabeça. Vou invocar a bênção de Deus sobre você. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor tenha misericórdia de ti. O Senhor te dê saúde e paz. E te abençoe o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos viver a Palavra. O Evangelho de hoje nos convida a aderir seriamente a Jesus e ao Seu Evangelho. E com a nossa vida, nossas atitudes e palavras, anunciá-lo a outros, dar testemunho de Jesus. O passo de nossa caminhada quaresma hoje é apresentar Jesus a outras pessoas. Hoje eu estou tão em paz comigo.